Confiantes e serenos, louvado seja Deus, que permite seja o espaço saneado pela tormenta e que desenvolve a restauração da paz em todos os elementos no instante oportuno. Compreendemos a extensão das dificuldades, das lutas, dos dessabores e dos tropeços com que somos defrontados. Doce é o dia de céu azul, quando todos se embalam em perspectivas de deleitoso descanso. Contudo, ameaçadora é a hora da nuvem, quando é preciso suportar os perigos e impeços da tempestade purificadora a que nos reportamos de início. Entretanto, abençoados serão sempre os que velam pela conservação da luz, os que demonstram serenidade bastante para a vitória espiritual e que sabem aguardar, trabalhando o retorno da claridade maior. Agradeçamos a Jesus pelo sustento que nos proporciona, pelo socorro de que nos enriquece. Conservemos a certeza de que o Mestre não falta aos discípulos. Desmande-se a desordem junto de nós. Grite a inconsequência aos nossos ouvidos. Brade a sombra pelas tubas da discórdia ou estendam-se os cipuais das trevas em forma de perturbação ao redor de nossos passos. Estejamos confiantes e serenos. Cumprindo as obrigações, edificantes que nos foram indicadas. Convictos de que a consciência tranquila, no dever situado acima de tudo, é a cidadela inexpugável do Espírito em qualquer plano do Universo. Batuíra, Psicografia, de Chico Xavier 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 Batuíra, Psicografia, de Chico Xavier